E aí galera, esse binóculo aqui da Lelong, do Mercado Livre tá, na média de 200 reais mais ou menos, a gente tá utilizando ele aqui no serviço, ele é até bacana, a qualidade dele é, pelo valor é tranquilo, eu tô tentando ver se eu consigo fazer a imagem com ele, deixa eu ver aqui, a gente faz inspeção em linha de transmissão de energia, a estrutura lá, aonde ela tá, dá uma aproximada boa né, ó lá, com o binóculo, sem o binóculo, agora com o zoom da câmera, e aí, dá pra usar o celular, ou vai no binóculo, agora, com o binóculo e a lente no zoom, galera, eu tô, a, o tremor que eu tenho aqui, por conta do zoom, da câmera, aí do binóculo, aí ficou horrível né, mas, um videozinho aí, pra, galera que tá afim de comprar aí, o binóculozinho desse aqui, eu acho que, dá uma, dá uma ajuda bacana aí, olha a distância lá, tá à toa, olha aí, é longo, bacana né, valeu aí, qualquer pergunta aí, pode chamar, aí nos comentários aí, a gente tenta dar uma, um auxílio aí, pra tirar alguma dúvida, valeu, ao Estado Nacional, do Brasília,